Meus lindos, estamos com o grupo no Whats, pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial, quando tiver lançamento. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, Totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Lá em Dark Souls 1, nos primórdios, nós tivemos uma espécie de meme de um personagem, que era o Giant Dad. Que simplesmente ele criou toda uma build, uma forma de derrotar os inimigos de uma forma muito cômica. Que ele ficou muito famoso com sua build, né, de força e a Chaos, de Firehender, por exemplo. E foi bem divertido na época. Porém, depois disso, né, ele virou quase que um personagem pra comunidade, ali como se existisse com parte de Dark Souls. E agora, surgiu um novo personagem. Porém, ele está sendo simplesmente muito vangloriado pelos jogadores. Porque, diferente do Giant Dad, a gente tem aqui um cara que veio simplesmente pra ajudar e não pra invadir e ferrar a galera no PVP, sabe? E a gente tá falando do Let Me Solo Her. Como diz a tradução do nome, me deixe solá-la. A primeira menção mesmo veio no Reddit. Tipo, aqui está uma lenda absoluta. Let Me Solo Her. Ele fala que depois de 20 a 30 vezes tentando derrotar a Malenia, ele finalmente decidiu arregar, entre aspas. E decidiu tentar chamar Summons, ali, pessoas pra poder ajudá-lo, pra ver se ele conseguia derrotar a Malenia. Foi então que ele encontrou um jogador com o nome de Let Me Solo Her, que vestia apenas ali o elmo de jarrinho e utilizava duas katanas. Do jeito que veio ao mundo, apenas com o jarrinho na cabeça. E, bem, ele ficou curioso, né, pelo nome e falou, eu vou deixar pra ver. E ele ficou impressionado que o cara chegou e solou a Malenia, basicamente, sem tomar nenhum dano. Apenas ali um, ali, ou outro, de Scarlet Hot. E derrotou a Malenia pra ele. Ele ficou apenas olhando e vendo o cara solar. E ele agradeceu isso no Reddit. E o post dele ficou bem famoso e tal. E até outras pessoas já tinham, também, encontrado ele no PC. Inclusive, se você jogou, sei lá, há quatro dias atrás, por exemplo, três dias atrás, e você encontrou alguém assim, muito provavelmente, no PC, tá, foi o original. Porque agora, né, tá surgindo vários ali com alcunha, com esse nome. Agora virou, tipo, uma espécie de entidade, uma espécie de força, uma espécie de grupo de pessoas imitando a build dele e ajudando as outras, de certa forma, também. Porque é bem legal. Inclusive, eu acho que se você for na Malenia agora, isso aqui tá tomando proporções tão astronômicas, que provavelmente vai ter mais de um, dois, três pessoas com esse nome aí, né, pra poder fazer essa build desse cara. E aí, né, tipo, ele chegou, né, ninguém sabia quem era. E ele chegou ali há três dias atrás e postou, né, falando que montou a build pra ajudar a galera. E postou um vídeo dele solando a Malenia. Aqui ele, basicamente, não toma nenhum hit. Eu vi o vídeo todo, eu não lembro dele ter tomado nenhum hit, sem sacanagem. E o vídeo já pegou mais de um milhão e duzentas mil visualizações aí. E, tipo, de ontem pra hoje, o negócio tá estourando, tá todo mundo falando desse cara. E ele meio que virou um meme dentro da comunidade, o que foi muito curioso, né. Então, tipo, já tem muitas artes desse personagem que ele criou com cabeça de jarro sendo distribuída na internet. Já tem molde 3D, já tem até gente fazendo action figures do negócio. O que é bem curioso e engraçado de se ver, porque isso é algo que meio que não acontece no Dark Souls 1, né. Ele apareceu novamente no Reddit. A princípio, é o cara original, há três dias atrás. Falando, né, ele criou um post que tem mais de 63 mil upvotes. E ele chegou e falou que, se você tava jogando The Ring no PC, você provavelmente acabou cruzando o caminho com ele, com esse nome, né. De Let Me Solo Her. E ele tentou, né, ele tem ajudado vários Tarnsets a conseguir derrotar a Malenia. Mas decidiu e totalmente inusão, apenas com o jarro na cabeça. E ele postou um vídeo, né, que é esse vídeo em questão que eu comentei. Tá com mais de um milhão de visualizações, né. Que mostra como ele ajudou ali um cara numa invasão. Eram duas pessoas, ele era o terceiro. Os dois ficaram assistindo ele solar e x-ar a Malenia de uma forma tranquila, assim, basicamente tomar dano. A coisa tomou proporções tão grandes que ele acabou sendo entrevistado pela própria IGN nesse meio tempo, cara. O que foi muito engraçado. E a história dele é interessante, então vale mencionar aqui. Porque ele fala que ele tentou mais ou menos umas 240 vezes pra derrotar a Malenia. Olha isso, cara, uma quantidade muito alta. Eu acho que é uma média muito acima da maioria dos jogadores Souls, eu acho. Eu levei muito tempo também, mas eu acho que não chegam nem a 100 tentativas. E aí ele fala que ainda, pra conseguir vencer ela, ele precisou de dois sumums pra conseguir terminar. Então ele fala que por causa dessa dificuldade, ele se sentiu motivado a ajudar outros jogadores. Então tudo que ele fez foi masterizar o boss, afinal, eu já tinha tentado 240 vezes. Eu acho que ele já devia estar quase decorado. E aí ele conseguia enfrentar a Malenia sem tomar nenhum dano, solar ela e assim ajudar as outras pessoas. Ele falou que ele pegou essa forma do personagem, porque sempre teve esse meme no Dark Souls de que os jogadores fortes eram aqueles que não usavam armadura. Sempre teve, o fato que os caras jogos de The Private, por exemplo, que comecem armadura nenhuma, do jeito que veio ao mundo, geralmente é sinal dos jogadores mais experientes. E o Jarro na cabeça, ele colocou simplesmente por causa de que ele gosta muito do Alexander e ele acha aquilo, como o Alexander fala, como se fosse um token de sorte. Algo que desse sorte pra ele. Ele fala também, o cara é muito humilde, ele pede desculpa pra galera porque tem vezes que às vezes ele errava a esquiva naquele ataque fatal da Malenia, por exemplo. E às vezes também a conexão não ajudava muito e ele falhava, ele falava. E ele pede desculpa pra galera que ele falhou em ajudar. É, é bem curioso isso aqui. É muito legal ver a gameplay dele porque ele conhece muito boys, mas ele joga de uma forma extremamente cautelosa. Que é justamente pra ele não ficar morrendo e acabar atrapalhando os caras que invocaram ele. Porque quando você joga fazendo apenas um desafio, derrotando um boys ali, pra você filmar e postar na internet, você se arrisca mais porque você vai tentando. Mas aqui ele não quer ficar desperdiçando falecimento pra acabar prejudicando quem invocou ele. Então a gente consegue ver que ele joga com uma forma, usando duas katanas ali, de uma forma muito calma, uma gameplay muito tranquila. É engraçado de ver essa gameplay dele. Ele usa uma katana que usa bleed e a outra que causa frost. A gente vai comentar da build dele aqui. E o legal é que ele não usa, pelo menos nesse vídeo, em nenhum momento, a skill da katana, rios de sangue, que aplica muito sangramento na Malenia. Ele não se arrisca a usar ela. Não sei se foi só pro vídeo ficar mais legal, né, mais interessante. Mas nesse vídeo em si ele não arrisca, ele usa apenas o ataque básico. Ele espera a abertura da Malenia pra pular e dar alguns hits e tal dano. E é basicamente essa gameplay que ele faz. Então isso aqui é a história da lenda do Let Me Solo Her. Que tá ficando totalmente famoso na internet. Nos próximos dias isso aí provavelmente vai aparecer muito mais. E agora provavelmente você também vai encontrar em todas as plataformas, Playstation, PC, Xbox, aí pessoas com esse nome, com essa build sendo invocada. E eu decidi até mostrar como é que é a build dele aqui pra vocês, caso vocês queiram brincar também. E tentar ajudar alguém, né? Caso você consiga sonar a Malenia. Porque eu nem me arrisco, sabe? Mas enfim, vamos para a build. Caso você queira, sei lá, fazer a sua versão aí. Se você for bom o suficiente. Ou se você só quiser brincar mesmo, né? As duas armas que ele usa, cada uma é uma katana diferente. Primeiro é a Uchigatana. Que ela está imbuída com frio, tá? Que é pra poder dar frost na Malenia. E a Rios de Sangue, a clássica Rios de Sangue aí. Que tem a aplicação de sangramento muito boa, tá? A Uchigatana e a Rios de Sangue você pega nessas localizações do mapa que eu vou mostrar. A Rios de Sangue, né? Você pega ela nessa igreja aqui do repouso no sul do mapa dos gigantes. E lembrando que se já tiver aceso a forja dos gigantes e não ter vindo aqui e derrotado invasor, você perde essa espada. E a Uchigatana você pega ela ou começando com a classe de Samurai. Mas caso você não começou com a classe de Samurai, você vem aqui, ó. No Norte de Ingrave, onde tem a Catacumbas, Toque da Morte. E aqui, né? Tem uma áreazinha que dá uma explorada que você pega a Uchigatana. Então essas daí são as duas espadas que você vai pegar dessa build aqui, né? Do jarrinho na cabeça. E os talismãs que ele usa basicamente são esses quatro. O talismã da Tartaruga Verde, que aumenta a regeneração de estamina. O selo da Cicatriz de Radagon, que dá mais dano, né? Mais força e mais destreza. Em compensação, você toma mais dano. Nesse caso, ele abusa disso aqui porque ele quase não toma dano. Temos a Insígnia da Espada Alada Apodrecida, que isso aqui você ganha mais dano conforme você usa ataques consecutivos. Isso aqui é muito interessante pra essa build que a espada ataca bem rápido. Vários danos consecutivos você acaba aplicando. E por último, nós temos a Escutação do Lorde de Sangue, que aumenta o seu dano quando você causa um sangramento no inimigo. Ótimo pra quem usa rios de sangue, qualquer build de sangramento. Isso aqui é bem útil. Pra você pegar o Talismã da Tartaruga Verde, o selo, a Insígnia e a Escutação, são nas seguintes ordens, tá? A Tartaruga, tu pega em Lingrave, nesta área aqui de Vilarejo das Águas Despertas. Aqui vai ter uma areazinha que você precisa usar aquelas chaves de pedra. E aí, ao entrar ali, você vai conseguir pegar este item. O selo de Radagon, você pega aqui em Kaelid, no Forte Faroth. Explorando isso aqui, você vai encontrar o selo de Radagon. A Insígnia, você pega fazendo a quest da Millicent, que você precisa vir para a série aqui, começar a série de quests que tem aqui da Millicent, tá? Tem vídeos aí na internet mostrando como você fazer. E por último, o do Lorde de Sangue, que quando você dá golpes críticos e dão sangramento, você vai pegar lá em Laidl, nas catacumbas de Laidl. É uma catacumba que fica dentro da área dos esgotos de Laidl, tá? Então, basicamente, este aqui são os quatro talismãs que ele usa, né? Ótimo também que a gente precisa mencionar o capacete de jarro. Para isso, você pega na quest do Alexander, que a gente fala aqui no canal, como você faz a quest dele, e você é recompensado no meio da quest, com esse capacete de jarro aí. Tá? Então, é isso aqui. Essa aqui é a build dele, tá? Ah, a questão de força, destreza, essas coisas, você vai fazer uma build focada em destreza. Basicamente, coloca 50 de destreza, 60, quando você estiver, dependendo do seu level, e o resto você distribui a seu gosto, né? Você pode colocar o resto em vida, ou mais em destreza, estamina, e aí você escolhe. Mas o foco dessa build, obviamente, que é a destreza por causa das armas que escalam justamente com este atributo. Tá? Então, basicamente, essa aqui é a build do Jarrinho, né? Que tá todo mundo comentando sobre, e vocês vão ver muito mais sobre isso na internet, provavelmente em breve. E essa daí é a lenda que tá ajudando muita gente a derrotar o boss mais difícil de Elden Ring. Basicamente, é isso. Claro que eu não recomendo tu invocar pessoas com esse nome que vão solar pra você. Se você tá enfrentando a uma lenda a primeira vez, óbvio que o jogo é seu, mas eu acho que pode tirar parte da sua diversão. Então, fique com esse aviso em mente, tá? Mas se você quiser invocar pra ver os caras brincando, sinta-se à vontade. Enfim, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no Popovs e... Tchau!